Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano, que coisa louca, tiozão Caralho, chat, eu tô indignado, velho Porque eu acho que de fato eu tinha só que ter corrido, mano E a partir de agora vai ser assim, eu vou correr Porque eu acho que não acaba, mano Não acaba Olha o grandão E a hora que eu for enfrentar ele, eu não tenho munição Eu não tenho recurso, mano Nossa, olha como eles se alimentam Caralho Qual save que eu tô? Eu tô no 6, velho Depois eu volto no 5 que ele vai ter recurso infinito lá de novo Isso não é nada Chego Tá Ok, 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 ok Ah, beleza, mano Ok Tchau, tchau. Tá bom. Entendi, não, entendi. É seu. Meu parceirinho, isso aí é seu. Pode ficar se você quiser. Tchau. 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 Chupa essa manga. Beleza, calma que tem mais. Martelo de cristal. Olha o tanto de cristalzinho, mano. Isso aqui vale uma grana, velho. Como que eu pego os cristalzinhos? Eu quero cristalzinho. Será que tem mais? Será que eu já peguei o que tinha? É, gente. Chupa essa manga. Chupa essa manga, velho. Caraca, mano. Que loucura. Que loucura. Cara, dinheiro, eu tô com 98 mil. Nossa, velho. O último dos frascos, mano. É o último dos frascos, senhoras e senhores. Mas é o seguinte. É o seguinte. Não, papo reto. Papo retíssimo. A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Ah, eu sei, velho. Vocês estão ansiosos. Mas eu queria manter aí dentro de uma hora. Pra você conseguir se adaptar melhor na sua rotina. Mas todos os episódios já estão disponíveis aí logo mais. Com o link no topo da descrição. É só clicar ali que você assiste a playlist completa. Maratona, me manda uma fotinha. Patifinho, eu tô assistindo o Patflix. E se você estiver muito ansioso, não esquece de ativar o sininho. Sim, o sininho. Porque aí você é notificado sempre que o vídeo sai. Tá bom? Eu também tô ansioso. Então nos vemos no próximo episódio. Que eu só vou gravar agora mesmo. Porque eu posso. É nóis, gente. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.